Então aqui eu tenho a altura da parte de baixo do montante da folha, sendo que eu tenho aqui colocado as cantoneiras para colocar as réguas de 25 por 50, e aqui colocar esse tubo de 38 por 76. Eu vou colocar três travessas conforme foi feito na parte de cima, buscando o mesmo alinhamento, eu tenho aqui as travessas, onde eu levei elas até o portão e fiz um risco para posicionar esse tubo de 76 por 38, onde vai as travessas, para mim está fazendo o recorte desse material aqui, ou seja, simulando que aqui é a parte da largura, onde vai ser encaixada a travessa, e essa daqui é a travessa, onde ela vai ficar encostada nesse perfil aqui, de 25 por 50, ou seja, eu vou precisar de estar fazendo o encaixe aqui, para mim é transpassar essa travessa ali no meio, são três pontos de travessa que nós vamos fazer na altura, para mim conseguir então ter o apoio aqui nas réguas. Então essa parte eu vou estar fazendo agora, digamos, eu vou estar riscando o tanto que eu vou ter que cavar, fazer a usinagem nas larguras, para então depois estar passando esse tubo de 76 por 38, e eu vou parafusar ele de fora para dentro, comprando o parafuso de 55 ou com 60 milímetros, para mim conseguir pegar e estar firmando aqui nessa travessa. Mas isso eu vou estar mostrando agora a forma então que eu vou estar trabalhando os materiais. então colocando, digamos, a travessa da largura, posicionando certinho aqui, né, e colocando ele reto por fora aqui, esse tubo de 76 por 38, onde eu vou estar riscando, para mim pegar então a medida de profundidade que eu vou ter que fazer a usinagem, né. Então observando aqui, ó, a parte, digamos, da largura, né, onde foi feita a emenda do perfil, essa parte vai ficar no lado de dentro, e aqui vai ficar no lado de fora, né, onde vai ser encostado o lambril, ou seja, a usinagem do perfil vai ter que ficar no lado de dentro, onde vai ser colocado a travessa. Sendo assim, dessa forma, já tenho riscado aqui, né, a posição onde vai ser feita a usinagem, e depois riscado na parte da largura, aqui também tem outra parte, né, vai ser riscado na altura ali, na largura, para colocar a cantoneira, né. Feito já então, né, os recortes aqui na travessa, também quero mostrar aqui de perto já, a parte da ranhura, né, desse tubo de 38 por 76, onde é tirado para ter o melhor encosto depois quando colocar a cantoneira, né, para ele não calçar em cima da cantoneira e acabar ficando afastado então, né, desse tubo de 100% daí. Então agora eu vou estar riscando, vou pegar esse material aqui, ó, eu vou estar colocando aqui em cima, riscando certinho onde vai ser colocado as cantoneiras, para daí então, começar então a fazer a montagem do quadro também daí, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mostrando de perto a colocação das cantoneiras. Coloquei três rebites cada uma. Onde vai vestir o tubo de 38 por 50. Então da mesma forma. Sempre passando silicone por baixo da cantoneira. Onde com a vibração do tempo. Ele não venha soltar. Assim eu acredito. E assim eu faço muitos dos meus serviços. Descubri. 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 Vamos lá. Esqueci de fazer a marcação aonde vai ser colocado o encaixe do tubo de 76 por 38. Se eu já tivesse marcado antes, eu não precisaria estar marcando agora, vamos dizer assim. Porque quando eu posicionar esses tubos dentro aqui para fazer o encaixe na régua, para não estar movimentando ele para cima e para baixo, arrastando e acabar riscando o material, a gente já deixa riscado, marcado certinho aonde vai ser encaixada a régua, antes de fechar, digamos, a moldura em volta. Então, dessa forma, eu vou encaixar essas tubos de 38 por 76 primeiro, eu vou fechar um lado da tampa, vou posicionar as réguas de 25 por 50 já também, para daí então estar fechando a moldura do quadro do portão no outro lado também. Então, aqui, dessa forma, eu vou pegar o esquadro e vou fazer a marcação aonde ela vai ficar posicionada. Assim, na sequência, todas as três travessas e nesses dois pontos da cantoneira, que foi colocada na altura do portão. Aplausos Se inscreva no canal. 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 Já colocado aqui o TG001, que é o 12x25. Podemos observar aqui o material que está com brilho. Eu passei óleo diesel já. Em algumas partes dele. Aqui a emenda, na verdade, as emendas ficaram tudo no lado esquerdo, olhando de fora. Aí o contorno, então, da reguinha colocada no portão inteiro. Concluído aqui, então, a fixação do tubo de 38 por 76, deixa eu puxar mais de lado aqui para observar a parte do encaixe. Depois eu vou lá pelo outro lado, então, mostrando melhor como ele ficou, né? E aqui agora, então, eu vou estar levantando ele. Eu vou pesar ele para ver quantos quilos, então, essa parte vai ter daí. Aí, então, aqui no outro lado, né? Mostrando melhor o acabamento que ficou ali da parte do encaixe, onde foi colocado cantoneira ambos os lados, né? Tanto do lado de cá como no outro lado, né? E também eu vou estar mostrando depois melhor ele no lugar lá, né? Na parte da colocação do mesmo daí. Agora eu vou pesar o portão, dessa forma. Deixa eu pegar aqui atrás. Vou apoiar em cima. Vou puxar aqui. Essa parte aqui, então, deu 60 quilos, né? Isso aí.